Fala galera, aqui é a Mopvp junto com o Tamanduá Fala galera, aqui é o Tamanduá E esse é o primeiro vlog do canal Só pra vocês verem as nossas caras feias Vocês vão ficar com muito medo da gente, né? Tamanduá E ele fica me olhando, tipo Que decepção É verdade, que decepção Não tem mais nada pra falar Tipo isso, esse é o primeiro vlog do canal Planal Eu, pera, segura aqui a câmera Só pra eu bater uma palma aqui É pra segurar, não pensar com a ideia Eu vou ficar cegos com a gente Então é só pra vocês verem Como a gente é, gente Tipo, eu tenho 10, tu tem 8 Sei lá quantos anos tu tem É 8 ou menos ou mais É isso mesmo, acertei Evidência, deixa aí o negócio Deixa, devolve Deixa Não mexe E esse é só explicando como a gente é Realmente a gente vai tentar fazer mais vlogs Se vocês gostarem Se inscrevam no canal da minha amiga Chamada Giovanna Mas tá aí embaixo o Gigi Para de olhar fixo Pra aí, mano Que escroto E tipo, quem tá vendo aqueles pretos lá Não sei se quem reconhece Eu vou mostrar aqui Um lugar Né, Tamanduá Tá chovendo Tá bom? Só isso que eu falo Minha casa é muito mais longe do que aqui Eu sei que a tua casa é muito mais longe do que daqui Mano, tipo, tá chovendo Hamburgo Chovendo Chuva Então se vocês curtiram Fica aqui do lado Vem, gente Eu já vou acabar o vídeo Vai ter o Depois do vlog vai ter Clash Royale Não Eu conto o Breno Eu vou tentar Aí depois do teu vlog Depois do teu vlog que tu vai fazer no teu canal Vai ser o Não, mas depois eu vou fazer o Clash Royale vs o Breno Tá Se inscrevam no canal do Tamanduá E principalmente no meu Como eu sempre digo Ah, só por causa que o teu primeiro vídeo é o vlog teu É, só não mexe o dedo assim no meio da câmera Que eles não enxergam Tá Então É só isso que a gente tem pra dizer Valeu Fui Tchau